cedeu para a seleção desta rodada do Bola de Prata. E eu quero especificamente falar sobre um deles, o Andréas Pereira, que teve talvez o seu auge desde que chegou ao Flamengo, vinha tendo ótimas atuações, mas ontem, olhos brilhando para o futebol apresentado pelo Andréas, pelo gol que fez, pela participação em gol, conduzindo o meio de campo do Flamengo como conduziu. É impressionante como está sobrando o Andréas, né? Está jogando muita bola e é óbvio que as comparações com o Gerson acabam sendo imediatas, né, Paulo? Até pelo tamanho do Gerson, nesse passado recente do Flamengo. É, exatamente. E é óbvio também que nós estamos falando, tudo bem, de menos partidas do Andréas, por enquanto. Eu acho ainda que a gente não pode dizer, ah, o Flamengo, até para antecipar, acho que está na nossa pauta, já esqueceu o Gerson, vai esquecer o Gerson. O Gerson jogou por mais tempo, o Gerson foi importante no último título brasileiro, enfim, é um jogador importante, foi um jogador muito importante aí, ainda que numa passagem breve na história do Flamengo, mas a atuação do Andréas ontem, e não foi só a atuação de ontem, ele já vinha jogando bem, mas a de ontem talvez tenha sido a melhor delas, né? Eu acho que ela faz o torcedor ter essa expectativa, de conseguir sim repor a altura. E eu me lembro que quando o Gerson foi embora, que a gente ficou discutindo por horas e horas, né, em vários programas, mas, ah, quem vai substituir o Gerson? É possível substituir o Gerson? E era meio quase que uma unanimidade. Não, olha, pode ganhar mais aqui, pode perder ali, então tem um benefício a colar, tem um prejuízo a colar. Na verdade, assim, se forem atuações como a de ontem, eu acho que ele não deixa nada a desejar, mas evidentemente é cedo para dizer que ele vai fazer uma atuação como a de ontem em todos os jogos ou em sequência, para isso é preciso esperar, mas capacidade ele demonstrou, e é uma capacidade que a gente sabe, né? A gente não via na Premier League. Não, não. A gente não via, Paulo, então assim... Ele nunca foi esse cara lá, ele não conseguiu jogar lá dessa forma. A Premier League te cobra mais cem bola. Absolutamente, absolutamente. E é isso que ele deve ainda. Ele com a bola, assim, ele com a bola é perfeito. Ah, mas por que você sempre fala isso o tempo todo? Pelo seguinte, a gente está falando do time mais rico do Brasil, tem mais grana, e está na final da Libertadores. E a mesma cobrança, você faz uma série de aspectos do Palmeiras. Está na final da Libertadores e também tem muita grana. E o Atlético hoje tem um elenco injetando dinheiro ali. Então é o seguinte, os melhores você tem que cobrar mais. Vai cobrar de quem? De Chapecoense? Hoje não dá. Então cobra... Sem a bola, precisa melhorar muito. Ele e o Flamengo. Porque o que que fez o Rogério Senna? Porque é um Flamengo que parece que não mudou, mas mudou. O Rogério botou o Arão na zaga. Era Diego, Gerson. Chegava no meio de campo, tinha Rascaeta e Vitor Ribeiro. Hoje tem Arão, que saiu da zaga, para o Andrés, a Rascaeta e a Vitor Ribeiro. Então os dois primeiros aqui mudaram, apesar da permanência do Arão esse tempo todo. E é uma função muito importante para recuperar a bola. Então o Flamengo, isso na Libertadores, isso fica muito claro. Porque na Libertadores os caras conseguem... O Barcelona e o Guayaquil, você pega o Barcelona com um orçamento menor em relação ao Palmeiras, Flamengo e Atlético, ele conseguiu se meter no meio dos três. E ele mostrou para o Flamengo onde é que estão os erros. Porque ele chegou dentro da área para fazer o Diego Alves trabalhar com muita facilidade nas duas partidas. Esse é o ponto de partida do Flamengo para análise de uma final de Libertadores. O Brasileirão... Você não achou um pouco a proposta do time também, Calçade? Porque eu não acho que é só ele, ele... Embora a gente possa discutir a participação dele sem bola, eu acho que era uma proposta do Flamengo e do Renato também. Mas acontecia assim... Aí o que fez o Renato? Depois do primeiro tempo, ele baixou o Flamengo. E isso é uma vantagem, o Flamengo pode baixar e esperar. E ser tão perigoso quanto... E pode ser o Flamengo contra o Atlético, que subiu e espremeu. Subiu e espremeu, não sobrou nada de um time que tinha desfalques. Eles vão se encontrar ainda, é por aí, na Copa do Brasil. Olha isso aí, olha que legal. O Pepe Guardiola é reconhecidamente um cara que monta seus times baseando o jogo na posse de bola, na troca de passes. E o jogo com o maior número de passes trocados pelo City até agora no Campeonato Inglês, 757. E ontem o Flamengo do Renato Gaúcho trocou 777. Tudo tem um contexto, né? O contexto é... Qual é o contexto? O time inexistente do Atlético ontem. O Atlético não existiu no primeiro tempo. Não, eu ia sugerir... O Atlético, o Paraná, esse... Não sofreu, não foi oposição, não teve resistência. Estou diminuindo o Flamengo, não estou tentando ler adequadamente o número. Até porque tic-tac é uma aposta de bola inócula. É, porque senão o cara olha ali, é... Sim, cristamente fala... Claro, claro. Diz assim, ó... Ah, olha lá, tá vendo? É igual. Eu falo que o Renato Gaúcho é melhor que o Guardiola. Aí ele fala assim, se jogar a Premier League, vai disputar título. É outra conversa. Aí é pra pintar. Porque se joga muito, se joga muito sem bola. E esse é o problema ainda que tem o Flamengo. De melhorar o seu rendimento, fechar os espaços sem bola. Porque os volantes são o Arão e o Andrés. Que com a bola, tá ótimo. Você vê, ele já tem o caminho, ele tem os espaços, ele chega na área, ele consegue acompanhar um contra-ataque, mas sem a bola. E o time que ele vai enfrentar na final da Libertadores, o time que vai falar assim, bola, né? Sua. É, bola é de vocês. Eu vou jogar sem, mas eu vou exigir muito de vocês sem a bola. Então assim, eu olho pro Flamengo aqui, mas eu projeto o futuro também. Porque a semifinal, pelo menos o rubro negro, não vai lembrar disso. Mas eu fiquei assustado com a quantidade de defesa do Diego Alves. É. Você toma um gol, um gol numa final de Libertadores, não volta mais. Pra buscar depois é mais complicado, é bem mais complicado. Depois do jogo... Gente, é o seguinte... Fala, Térito. Fala. É que eu não perco a oportunidade quando a gente tem telas. A tela é bacana, é divertida, é legal. Só que se fosse mais safo, a gente fica quieto. Porque quando a gente faz a observação e contextualiza, aí o torcedor fica bravo. Ó, essa tela. Primeiro, vamos lá. Vamos ao lado positivo. O Flamengo tem um controle muito grande do jogo e troca passes, constrói. Ótimo. Isso ninguém vai discutir. Só que quando a gente coloca assim, a tela... Eu sei que é até pra dar discussão mesmo e tem tonto que nem eu que entra. Agora, faz o seguinte... Quantos passes teria o Manchester City se ele jogasse com o Atlético de ontem e o Flamengo que se jogasse com o Arsenal no dia que o Manchester fez esse resultado? Aí talvez a gente pudesse ter um outro número. E tem um outro ponto que é o seguinte... E a gente não tá contra o Flamengo, não. Não é nada disso. Antes que os apressados, os nervosos... Não, outra coisa. É a tela, só para contextualizar o número. Só quero... O Renato falou isso. Não posso jogar nesse ritmo o tempo todo. O Flamengo tem garantido os 21 jogos até o final do ano. Ele tem 18 no Brasileiro, duas semifinais de Copa do Brasil e uma final da Libertadores. Por enquanto, ele tem 21. Pode aumentar se chegar à final. Então é o seguinte... Você exigir que em dois meses os caras joguem todos os jogos, como eles jogaram o primeiro tempo, como eles jogaram o primeiro tempo, é impossível. É uma delícia. É uma delícia. Mas é impossível. Em quantos desses jogos o Flamengo não vai ter o seu time principal que ele pôde colocar em campo ontem? Exato. Em sessão feita ao Davi Luiz. Então acho que esse é um ponto muito importante também. O Flamengo não vai poder fazer isso também porque não vai ter o time principal. A notícia boa para o torcedor rubro-negro é que a gente mostrou no começo do tema a telinha com os jogadores na seleção da bola de prata, né? Aqueles lá, só um. É isso. Só um vai estar na seleção, na sua seleção. Servindo a sua seleção. Para tentar achar um lado positivo, né? De me dar o gancho. O gancho, gente. De levantar para eu cortar. Eu ia até falar... Só para falar do Flamengo, só para encerrar. Só para entender aquele número. O Flamengo do primeiro tempo é esse Flamengo de um absurdo de passes. O Flamengo, quando varia o ritmo que o Renato disse e o Flamengo tem variado, o Flamengo pode te massacrar no primeiro tempo, fazer 2x0, 3, como saiu. Fala assim, no segundo tempo, vamos defender esses três. Você quer sair? E eu vou fazer mais uns dois ou três de contra-ataque. Aí você diminui a quantidade de passes na circulação da bola e age num jogo mais direto. E o Flamengo varia isso. Então não é só querer se comparar ao outro que o Manchester City não varia. Se ele tiver 1x0 para ele, ou 5, ele vai ficar com a posse de bola até os 98 minutos do segundo tempo. É verdade. Então ele é diferente. É só para quem assiste isso aí todo dia, só para contextualizar um pouquinho a tela. 1 milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Clique agora no link na descrição do vídeo